Música Ah, porque estou toda sozinha Ah, porque tudo está triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também basta sozinha Ah, se ele acerpece quando ele passa O mundo suíte, o sete de graça Enfim, é mais lindo porque eu já dormo Música 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 Música